Gadaiada, esse vídeo aqui é de uma pessoa que realmente tem moral pra criticar a Janja, viu? É a... não, a Span... não, a deputada Carla Zambelli, ou titia Belinha, como vocês queiram. Ei, gadaiada, aí tem moral, viu, pra criticar a Janja, a Lula, qualquer pessoa. Tem moral demais, tá com a moral em alta. Bora ver o vídeo? Eu tô bastante envergonhada com o que aconteceu essa semana no nosso país. Mas Janja da Silva, casada com Lula da Silva, jamais poderia ter se comportado da maneira como se comportou. Como uma pessoa sem modos, com linguajar baixo, de baixo calão. Essa Janja, que deveria ser nossa primeira-dama, poderia ter se comportado como se comportou. Por isso, como brasileira e como deputada federal, representando o povo que gosta de mim, que votou em mim, eu peço desculpas a todo o mundo e principalmente a Elon Musk. Eita, meu povo! Eu acho até que deveria ser criado um novo troféu, o troféu Olho de Peroba, porque eu ia ficar na dúvida. Quem merece o troféu? Ela que fez esse vídeo ou o rebanho que tá compartilhando feliz da vida, hein? Beijinho no chifre, gadaiada! Eita, meu povo!